Falar de família é também falar de orçamento familiar e de muitas contas mensais. Alda Martins, muito bom dia. Qual é o segredo de uma gestão familiar saudável? Olá, bom dia, Patrícia. Bem, eu diria que começando por poupar, começando por evitar os gastos excessivos, já falámos deles aqui muitas vezes, quando as famílias têm filhos ou são mais numerosas, essa responsabilidade e esse cuidado é ainda maior. Para nos ajudar neste desafio, Ana Cidze Gonçalves, é a Secretária-Geral da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. Olá, bom dia, Ana. Muito obrigada pela sua presença. Geralmente diz-se que quem tem mais filhos ou muitos filhos é porque tem capacidade financeira para os ter. Não necessariamente é a realidade portuguesa e não são essas as famílias que entram em contato com a associação. De maneira nenhuma. Efetivamente, ouve-se muitas vezes dizer que as famílias numerosas ou são muito ricas ou são muito pobres. É totalmente falso. Se olharmos para os dados do INE, vemos claramente que as famílias numerosas são totalmente transversais. Portanto, tal como no resto da população portuguesa, 6 em cada 10 famílias numerosas são famílias profissionais administrativas e dos serviços e operários. Exatamente o mesmo perfil. Se virmos as classes com maiores rendimentos, olharmos para os empresários, para os pequenos patrões, percebemos que não chega a 5 em cada 100 quem tem uma família numerosa. E, portanto, claramente que essa ideia, que é muitas vezes veiculada, é totalmente falsa. Portanto, não é para estas famílias, ou se não será só para estas, que vocês trabalham todos os dias e o vosso site e a associação faz um trabalho de ajudar também a explicar como é que se poupa no dia a dia quando se tem mais filhos e quando se tem mais encargos, não é? Sim, sim. Exatamente com as coisas do dia a dia, relacionadas com o material escolar, com a roupa, com o calçado, enfim. Sim, as famílias têm essencialmente a grande tónica, cada recurso é muito cuidado e, portanto, há o reaproveitamento, isso é fundamental, na roupa, mas depois há também muitas vezes o fazer esticar. E, portanto, esse fazer esticar, sabemos nós como é, é um bife, em vez de se fazer o bife, faz-se uma carne picada, faz-se uma carne estufada, põe-se mais massa, põe-se mais arroz. Esta é a realidade das nossas famílias, é essa. Porque são famílias que, além de, efetivamente, não terem mais rendimentos na granmeria dos casos, são famílias que têm que lutar contra outras questões muito importantes, que é, por exemplo, o facto de, muitas vezes, pagarem mais por serviços básicos do que as outras famílias pais por unidade de consumo. Na água, por exemplo, posso lhe dar um exemplo, é a mesma coisa que uma família, uma pessoa chegar a um supermercado e diz, eu quero uma garrafa d'água, e dizem, é um euro, uma garrafa d'água é um euro. Ora, uma família numerosa chega ao supermercado e diz, eu quero duas garrafas d'água, e a pessoa do supermercado diz-lhe que são quatro euros. O copo d'água, na casa de uma família numerosa, pode chegar a custar o dobro. Mas porquê que isso acontece assim? Porque vocês também têm aqui uma indicação, nomeadamente, sobre as tarifas, a tarifa familiar de água. O que é que isto significa? Que tarifa é esta? É uma tarifa que tem em conta o consumo per capita. Os tarifários da água estão escalonados. E quanto maior é o consumo, mais caro é o preço por metro cúbico. Isso está certíssimo. Só que o problema é que não se tem em conta o consumo per capita. E, portanto, numa família numerosa, como são mais pessoas, o consumo é maior, então elas pagam mais por unidade de consumo. O que nós temos tentado explicar aos municípios, já temos muitos municípios que aderiram ao tarifário familiar, é que o que tem que ser avaliado é o consumo per capita. Isso sim é justo e é correto. Na eletricidade passa-se o mesmo. Nós cometemos mais roupa para passar, mais roupa para lavar, mais banhos para tomar. Somos mais pessoas em casa, é impossível termos a potência baixa. Portanto, com o aumento da potência, quando se tem uma potência um bocadinho mais elevada, tem que se pagar mais por unidade de consumo. Tentar ver o desafio que estas famílias enfrentam. E depois onde é que se pode poupar? É nessa questão, por exemplo, das trocas de roupa, de calçado, pôr mais massa na refeição em vez de haver mais carne, por exemplo. Vamos falar concretamente, são famílias, as férias são, nós temos uma parceria com a Federação de Campismo e Montanismo, as férias são muitas vezes passadas em, portanto, em fases de campismo, são passadas em programas sempre muito mais baratos, em casas de familiares. Portanto, é toda uma vida diferente de se constar. Porque existe essa opção, tem que, exato. Muito criativa, muito feliz, muito criativa, é uma opção de vida, quer dizer, o que não faz sentido é estas famílias serem prejudicadas nestes âmbitos, não é? Portanto, e é isso, essencialmente, nós procuramos mudar. Vocês também têm no vosso site a questão do cartão municipal de famílias numerosas. Isto já foi um ganho que vocês tiveram como associação, que este cartão é para quê, como é que funciona? São muitos municípios que têm vindo a implementar políticas muito interessantes, que, aliás, e muito curiosamente, já têm passado para o âmbito nacional. Ou seja, por exemplo, a questão dos manuais escolares começou por ser uma política municipal e nós temos um observatório, portanto, nós criámos um observatório de autarquias familiarmente responsáveis, exatamente para acompanhar as políticas locais e há políticas como a reutilização dos manuais escolares, como o apoio à vacinação, como a própria política de transportes que agora foi implementada em Lisboa, que já muitos municípios foram implementando e que nós fomos impulsionando através deste observatório português e também da rede europeia de municípios Amigos das Famílias. E muito rapidamente o tema dos descontos. Vocês têm aqui um conjunto de empresas no site... Temos parcerias com empresas que dão descontos em bens e serviços para as famílias numerosas, porque nós somos... Ou por todo o país, não é? Por todo o país. Procuramos que seja por todo o país, sim, nas mais diversas áreas, e, portanto, vai desde a energia, vai desde os planos de saúde, vai desde os carros, temos descontos muito bons na aquisição de viaturas, a questão da alimentação que é crucial, não é muito velho. A grande preocupação é aquilo que é o dia-a-dia das famílias e grandes despesas que as famílias têm. Só para terminar, Ana, pode-se ter acesso a estas ajudas, porque depois há outra informação no site, nomeadamente ajuda depois jurídica ou IRS ou IMI, pode-se ter esta informação sendo sócio ou pode também... Qualquer pessoa pode aceder a esta informação. Nós vamos dizer que nós trabalhamos para todas as famílias numerosas, a grande maioria do nosso trabalho é para todas as famílias e os nossos associados têm benefícios concretos, específicos, mas o nosso trabalho no dia-a-dia é para todas as famílias, até para quem não tem família numerosa, porque a grande maioria das coisas que nós defendemos é para quem tem filhos em casa ou até mesmo quem tem avós. Obrigada pelas suas explicações. Pode deixar dúvidas sobre este tema da família e da poupança familiar em economia24.tv.pt Voltamos amanhã com outro tema. Até lá, tenha uma boa quarta-feira.